Companhia Zerota Unidos Limitada constrói campo multifunção IDA e reposto administrativo Samevila. Diretor Companhia Zerota Unidos Limitada, Fernando da Costa Rambelao Hateteng. Campo multifunção é para basquetebol, voleibol no futsal. Nébesse completo a facilidade de serrhanesam tribun, minipalco, jardim balabari, adeas dinástica, parazen, sanitário público no seloctano. Fernando da Costa Rambelao Hateteng. Campo refere-se a lei o humor e proteção. Não vai gerar os impedimentos do clima. A companhia se entrega a obra do tempo contrato. Isso é uma multifunção. O todo é o laran. É a tribuna, a irmã, a lavagem, a lima, a patina, a palco, A equipe da Receita, a lavagem, a lima, 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 a lima e a lima. O orçamento é 121 mil, ponto 221 dólares. O administrador do município vai fazer a área antes de exageramento do Atetan. Essa vila, essa capital do município, também tem que construir um campo multifunção. O administrador reencata, a companhia refere para terminar a obra do contrato. Tempo de ter uma obra de trabalho. Tempo de ter uma obra de trabalho. Tempo de ter uma obra de trabalho. O campo multifunção simboliza o Estado de Boa Ventura. Francisco Xavier de Amaral, Francisco Borja da Costa, no selo TAN. Tio tempo contrato, projeto de ter uma duração tempo Fulan-Walo. A rua e o lorão do Anulo, Fulan, Abril, TINAN, não se termina em Fulan, Dezembro, TINAN. José Manufari, Mariano Martins, RTTL. E aí, até os espectadores, já trouxe uma informação atualizada ou factuais que você está se inscrevendo. Então, deixe uma notificação ou faça um comentário que você vai fazer o Atetan para o Média Celo.